Ações fica aí mais uma vez a cobrança, né, pra melhorarem a sinalização na linha férrea. Seguindo, imagem pra mim do caminhão, olha só o caminhão, caminhão baú, na parte de trás. Muita droga encontrada pela Polícia Rodoviária Federal. Mais de 3 toneladas, Pedro, é isso? A polícia já sabe pra onde eles iam levar essa droga? Sabe sim, Buganza, essa apreensão foi feita pela Polícia Rodoviária Federal na BR-277, em Santa Terezinha do Itaipu. Na região oeste do Paraná, os policiais pararam o caminhão baú frigorífico e, na vistoria, acabaram se deparando com 3 toneladas de droga, de maconha, escondidas ali na parte de trás desse caminhão. E o motorista foi preso em flagrante. O homem não revelou o quanto receberia pelo serviço, mas confessou. Queria levar essa droga para uma cidade do Rio Grande do Sul, mas, no final das contas, não levou e acabou preso no meio do caminho, Buganza.